Música Gente, sejam muito bem-vindos a Mais Vem Eu Vou Com Greg E hoje eu estou aqui e uma das minhas cidades favoritas aqui na Austrália Quando o assunto é holidays, férias Eu estou na cidade de Kent, que fica no norte do estado de Queensland, aqui na Austrália E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que é essa fantástica cidade E dar várias dicas do que fazer quando vim e a melhor época do ano Para visitar essa cidade fantástica aqui em Queensland, Austrália Kent está localizada no estado de Queensland, a cerca de duas horas, duas horas e dez minutos De Brisbane, vindo de avião E ela está mais ao norte É daqui que são os melhores passeios pra você conhecer a grande barreira de corais E em Kent tem uma famosa área, que é essa daqui, onde eu estou gravando pra vocês Que é, sem dúvida, um dos principais cartões postais aqui da cidade Que é a Kent Blue Lagoon Que é essa lagoa aqui Que a cidade desenvolveu, fez Para que a população pudesse aproveitar os dias de sol Kent, gente É uma cidade extremamente quente Agora a gente está no outono Quanto chegando no inverno E vocês podem ver, ontem choveu o dia inteiro E hoje está fazendo um sol de 34 graus Então, é uma cidade de clima tropical Então é claro que as pessoas mereciam ter esse paraíso para aproveitar Por isso, não passa nem um minutinho desse vídeo E vem junto com eu vou com o Greg conhecer Kenis! Tchau! 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 Gente, agora nós estamos em um dos principais pontos Se não o principal ponto turístico aqui de Kent Que é a Splenade Lagoon Que é essa piscina pública Aqui onde as pessoas podem aproveitar tranquilamente Aquela praia ali Você não pode nadar lá Porque tem presença de crocodilos E tem uma grande quantidade de corais Então fica impossível você chegar até a praia Então o governo fez Criou essa piscina lagoa Aqui onde as famílias aproveitam Para vir passar o dia Aproveitar o sol É uma área constantemente Vigiada por Salva-vidas Vocês podem ver E lá no fundo é onde está o helicóptero Que sai o estufo Para a grande barreira de corais E Está acabando de sair, ó Para visitar a barreira de corais Que é um dos passeios mais incríveis Aqui de Kent Gente, como vocês podem ver As pessoas estão aproveitando Essa areia aqui Eles retiraram da praia E trouxeram pra cá A praia aqui de Kent Você não pode nadar Porque Ela tem essa lama E tem muito Corais também E a presença de crocodilo aqui É constante Então Por isso que A prefeitura desenvolveu Essa delícia piscina aqui Tratada Com água Deliciosamente Olha aí Pra você se refrescar E as pessoas aproveitam Fazer a festa Tudo isso aqui, gente É público Você não precisa pagar nada Para entrar Ou nada Para fazer Nenhum tipo de manutenção Até os armários Onde você deixa Sua roupa Lá Caso você esteja Com muita bagagem Você só precisa Colocar uma moedinha De um ou dois dólares E utilizar Os armários Olha, gente Vocês podem ver Todo mundo aproveita As famílias Vem pra cá Porque realmente É uma área Paradisíaca Aqui da cidade De Kent Pra você curtir Sem pagar nada Ali ao fundo Tem churrasqueiras Pra você fazer Barbecue De repente Esquentar Seu almoço Esses lugares Protegidos Pra você deixar As crianças Ir aproveitar Esse paraíso Aqui você tem A área do banheiro E aqui, gente Você tem os armários Onde você coloca Uma moeda E pode usar Os armários Pra guardar Suas mochilas Olha, gente Eu quero mostrar Pra vocês aqui Como funciona O centro da esplanada Aqui em Kent É É muito comum Você ver aqui Na Austrália Esses barbecue Esportes Assim nos parques Que é pras famílias Aproveitarem Então aqui, ó Você tem essa churrasqueira Você forra Com papel alumínio E aqui você liga, ó Está funcionando E você pode usar À vontade Não precisa pagar nada Isso daqui É pra comunidade E aqui você tem Os lixos Pra colocar separado Depois Que você usar Essa área aqui Fica na área central De Kent Podem ver Que o mais está logo aqui Uma parte da Bahia É E essa é uma das coisas Que você vai perceber Quando você estiver Nas cidades australianas Elas são muito Planejadas Planejadas Para que os Que as pessoas Que vivem nela Os habitantes Consigam ter A melhor experiência Possível É um centro De comunidade Muito legal Ó Aqui eu vou mostrar Pra vocês, ó Tem uma placa Do governo Falando Que crocodilos Habitam Essa área Então Pra você Tomar muito cuidado Toda essa área Aqui Ela é fechada Para o banho As pessoas Não podem Entrar aqui Pra se banhar Turísticos Então fica aí a dica Quando você estiver Visitando Kent Não vá Se banhar Nessas águas Aqui Da região central Da cidade Lá no fundo Tem o farol E tem aquela Área de preservação Ambiental Kent Gente Ela é uma cidade Que ela é muito legal E tem muitas atividades É para você fazer Por quê? Desse lado aqui Você está vendo o oceano Você vai ver que a cidade Ela é cercada Por montanhas Então ela vai ter Muito rai Muita caminhada Sabe? Muita cachoeira Lagos Pra você conhecer E é daqui também Que saem os passeios Mais interessantes Pra barreira de corais Né? Que é A maior estrutura De organismos vivos Do planeta Então você vai ter Skydive Que é plástico Paraquedas Você vai ter passeio de esnóculo Passeio de mergulho Você tem passeio de helicóptero Pra sobrevoar A grande barreira de corais Tudo isso Saindo aqui de Kent Então fica a dica Pra quando você Vier conhecer Essa região da Austrália Essa cidade Você reservar no mínimo De três a quatro noites Porque tem muita coisa Pra você fazer Aqui na região Aqui tudo construído Tá? Pela prefeitura Eles tem Esses parques aqui Que é pra famílias Trazerem as crianças Então Ó Tem playground Onde Os pais Trazem Os filhos Pra ficarem brincando Aqui tem casinha De boneca E pode brincar Na areia Balanço Ó Tudo isso Tá? É feito Pela prefeitura E é gratuito Pra você Usufruir Aqui na cidade Da Austrália Então fica aí A dica Ó Eles constroem Essas áreas Recreativas Para que os pais Possam trazer As crianças Logo aqui Tem um café Conectado Com o parque Que chama Mud Café Então fica A dica aí Uma Boa opção Pra você tomar Café da manhã Observando É Essas vistas aqui Do mar Australiano Ó Aqui continua o parque Isso aqui É uma cascata Que agora A gente está fechado Ele abre A partir das nove Da manhã Quando eles abrem A água Começa a jorrar Do chão E as crianças Ficam brincando Por aqui Ó Quem escorrega Gente É muito legal Essa forma Com que a Austrália Adminha a cidade Ó Água Potável Pra você tomar Tudo isso aqui Público Pra todo mundo Ter acesso Ó Aqui tem outra área Aqui gente É uma cachoeira Fica jorrando água também É muito legal de ver Quando as criancinhas Estão aqui É Aproveitando Ó gente Aqui Como de Costume Em todas as cidades Da Austrália Vai ter um lugar É um memorial Que representa Que eles relembram O exército Anzac Que é o exército Da Austrália E Nova Zelândia Que lutaram Em todas as guerras Que a Austrália participou Então Então Esse aqui é o de E ontem Foi dia de celebrar Anzac Day Então vocês percebem Que tem várias Flores É E frases Aqui Que fizeram parte Das Homenagens E dos Serviços Que eles Prestaram Ontem Ó Você tá vendo Todas as flores As famílias Que trazem Com mensagens Fotos Das pessoas Que participaram Fica bem aqui No centro De Cairns Então Outro ponto interessante Pra você conhecer Aqui você tem Uma ótima dica De café Pra você tomar Café da manhã Que é o Wave on Café E lá no fundo Lugar pra você Almoçar É Hemingway Brewery É Uma ótima opção Pra quem busca É um almoço Aqui gente Ó Você vai ter Lá no fundo As montanhas A maioria dos barcos De pesca Ficam acorados Aqui E eu não sei Se vocês conseguem Ver lá no fundo Tá vindo um helicóptero Aquele helicóptero É o que sai Com os passeios Pra grande barreira De corais Então Ele sai daqui Do centro de Cairns É Circula toda a barreira De corais E volta de novo Pra o centro da cidade Existem várias opções É de passeios De helicóptero O ideal é você ver uma Que te supera De suas necessidades Tem de um dia Meio dia De alguns minutos É Tem uma que você vai No helicóptero E fica no meio Da grande barreira De corais Depois É Em um grande Iate Então vale muito a pena Conferir a melhor opção É Para o seu estilo E bolso Ó gente Essa área aqui Durante a noite Finalzinho do dia Já começa a ficar lotada As pessoas vêm pra cá Dias Horas Ou passeios Tipos Muito específicos Caso você queira fazer E não esteja disponível É Em uma das empresas Ó Então pra vocês terem uma ideia O barco Que você vai lá Pra grande barreira de corais É esse aqui Aí você desce Eles param lá Tem almoço a bordo Gente É um passeio assim Que é muito incrível Vale muito a pena É Você conhecer Nessa região da Austrália Aqui no estado de Queensland Quando você vinha pra Austrália Não deixe de Vir Para o estado de Queensland Especificamente Para duas cidades específicas Tem Brisbane Que é a capital Mas essas duas cidades Que é da onde você sai É os passeios Pra grande barreira de corais Que é Kent E L Beach É desses dois destinos Que você pode conhecer Esse aqui Na minha opinião É um dos lugares Mais bonitos Do planeta Aqui você tem uma visão Da marina Com todos os barcos Ancorados Gente agora eu vou mostrar Para vocês A entrada do The Reef Que é um hotel Cassino Aqui em Kent Cassino é legal Na Austrália Então em toda a cidade Você vai encontrar É um cassino principal Esse aqui é o de Kent The Reef Que é na região central Eu tenho que tomar cuidado aqui Quando for filmar Ali a entrada do cassino Vocês podem ver Com as máquinas Aqui eles vão ter vários restaurantes Para os clientes Lounges Bares Para que o cliente Possa ter Uma ótima experiência Porque cassino é assim Depois que você entra Eles vão fazer de tudo Para que você não saia de lá Até você ganhar Ou perder Muita grana Gente é aqui no The Reef Também onde está localizado O zoológico de Kent Então está aí Uma ótima atração Para você que está com criança E quer se divertir Aqui É tudo coberto Então você pode interagir Com vários animais Austrálianos E fazer diversas trilhas É muita diversão Para crianças E familiares Gente aqui é a região central Da cidade de Kent É onde vão ter várias lojas Shoppings E a área mais comercial Da cidade Aqui vocês podem observar Tem uma Louis Vuitton Lá no fundo Tommy Bahamas Tá E o que é que acontece Aí aqui ó Eles tem placas Explicando Sobre a história da cidade É outro clássico Das cidades australianas Sempre que você for Atravessar a rua Você precisa apertar Esse botão E esperar O sinalzinho verde Abrir Tá Então Gente eu gosto De compartilhar isso Com vocês Para vocês terem ideia De como funciona As cidades aqui É outra curiosidade Tá Raramente Você vai em alguma cidade Na Austrália Que o estacionamento Vai ser de graça Ó Tudo aqui Você tem que pagar Tá Você deixa seu carro ali Vem aqui E paga Caso você não pague Você recebe uma multa É assim que o guardinha vier E é certeza que ele virá Então ó Aqui são as lojas Uma loja da Bulgari Aqui a famosa Joalheria Aqui tem um Austrália Post Kent Tem um Shopping Center O Kid Plaza E vamos continuar Caminhando por essa região central Gente aqui atrás de mim está Kent's Art Gallery Que é a galeria de arte de Kent E é um lugar muito interessante Para você visitar Eles vão contar Várias histórias E várias pinturas De pessoas locais E de artistas Da região E de outras áreas Da Austrália também Então vale muito a pena visitar A entrada é gratuita Mas eu diria Para você Deixar uma doação Que é muito importante Que a gente colabore Com a arte Seja ela Qual for E onde for Então aqui você tem um prédio Da galeria É um prédio estilo Colonial muito legal E eles têm E eles estão comemorando Agora estão com a exibição Dos 100 anos Do prêmio Artbaldi Tá? Então fica aí a dica Gente agora nós estamos dentro Da arte galo De Kent Então você vai poder Observar Diversas Pobras de arte Eu adoro Esse tipo de pintura Que com Eles usam Tecla A tinta Ó Como se fosse uma textura Acho Incrível E o legal gente É que você não paga nada Para visitar A Kent Art Gallery Que é uma ótima dica Para você colocar No seu passeio Gente agora vai aí Algumas dicas Sobre Kent Greg Qual a melhor época do ano Para conhecer Kent Gente Kent É um destino tropical Então É mais certeiro Que você venha para cá Mais ou menos A partir do mês de maio Até ali Novembro Comecinho de dezembro Porque Por mais que você pegue o inverno É mais previsível De você saber Os dias que vai chover Para conhecer ou não Então É muito importante Que você Saiba A melhor época De vir para cá Porque Como é Destino tropical Às vezes pode dar Um temporal do nada E caso você for fazer um passeio Como pular de Bunga Jump Paraquedas Fazer passeio Para a barreira de corais Aí acaba atrapalhando É O seu O seu passeio Outra coisa é Se você está em Sidney E deseja conhecer Cairns A maioria dos voos Para Cairns Uma dica muito importante Que vão ser mais baratos É os voos De sexta-feira de manhã Geralmente Quinta e sexta-feira de manhã Os voos Às sete da manhã São muitos baratos Aqui para Cairns Então fica aí É Mais uma dica Outra coisa É questão de hotéis Procure ficar aqui Na redondeza Da área central de Cairns Porque daí você vai conseguir Fazer tudo a pé Vem para a Lagoa Passear pelo centro da cidade E para a galeria de arte Tudo isso Você não vai ficar precisando Pegar Tanto transporte público Como Transporte de aplicativo Mais uma dica Aí Você fala Greg Cairns é caro? Gente Depende da época Quando você vem para cá Em alta temporada E os hotéis estão lotados Os preços sobem Claro Mas pesquise Antes com bastante antecedência Para que você veja Uma média de preço legal Eu diria que mais ou menos Entre 150 E 200 dólares Por noite Aqui Se você achar um hotel Que seja bom Que tenha um café da manhã Já vale muito a pena Claro Vai ter hotéis Muito mais caro que isso E mais barato também Mas aí vai depender muito Do seu gosto Para quem gosta De viajar Como backpacker Também tem hostels Disponíveis É Para almoçar É jantar Sempre nessa área central Da cidade de Cairns Que é onde você vai encontrar Os melhores restaurantes Caso você queira uma coisa Mais refinada Você vai para a área Do porto No Pia Que é onde está Os restaurantes Mais badalados Da cidade de Cairns Ah E não esquecendo Cairns É uma das melhores cidades Para você fazer ecoturismo Aqui na Austrália Então a partir de Cairns Você vai poder Ir para Cachoeiras Ir para Grandes Barreiras de Corais Fazer passeio de barco Fazer caminhadas Conhecer florestas Fazer um passeio De queibucá Ou de trem Até a via A cidade de Curanda Então assim Vai ter muita opção Para você fazer Então pesquise bastante Qual o seu estilo de viagem Se você quer passar mais tempo Na cidade de Cairns Ou fazendo passeios E agende Suas férias Para esse paraíso Gente muito obrigado Por assistirem Mais um Eu Vou Com Greg É um prazer Poder viajar E mostrar Os quatro cantos Austrália Brasil E do mundo Para todos vocês Espero que vocês tenham gostado De conhecer a cidade de Cairns Justo comigo Qualquer dúvida Vocês tiverem Deixa aqui no comentário Me fala O que vocês acharam Dessa incrível cidade Aqui na Austrália E compartilha nosso vídeo Para que a gente possa chegar A mais pessoas Muito obrigado E um grande abraço Do fundo do meu coração Porque você já sabe Que Viajar junto É muito melhor E Gabriel E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.